Apenas, eu vou... Eu sou como assim, a... Segundária... Essa aqui é qual? Eu não sei assim, não. Essa aqui é... Tu pensa... Nada. Tu pensa... Eu vou assim, hein? Essa aqui é a delonga. E tudo isso é o tampaço. Vamos ver... P é, que é que é a coisa igual? R, 58, R, 58, R, 58, R, 59, R, 56, R, 43, R, 45, R, 63, R, 44... Essa aqui é a coisa igual. Então... Essa! Essa é a coisa igual. Essa aqui é a coisa igual. Então você sabe que é a coisa igual? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.